Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos analisar aqui a nova coluna da JBL Go 3. Nova coluna não, nova coluna barra caixa de som, porque muitas das pessoas que veem os meus vídeos da JBL são do Brasil e normalmente vêm-me corrigir a dizer que aquilo não é uma coluna, que é uma caixa de som. Portanto, malta do Brasil, umas duas vezes vou dizer caixa de som, outras vou dizer coluna para vocês. Portanto, hoje vamos analisar aqui a nova Go 3, vamos ver se por exemplo faço aqui a Go 2, se ela tem assim grandes mais-valias, que valham a pena nós atualizarmos para ela, ou quem tem uma 2, se vale a pena ficar com a 2 ou não. E dizer-vos que este vídeo é possível graças à Amstore, foram eles que nos permitiram nós termos aqui a coluna praticamente na altura em que ela está a ser lançada para o mercado, portanto, se quiserem alguma destas colunas, tanto a nova como a anterior e até com bons descontos, chequem amstore.pt e para além disso têm 15% de desconto com o meu código ANDRE15. E para além disso, ainda mais uma novidade, se queres uma JBL Go 3, acho que deves ver este vídeo até ao fim, que acredita que vai valer a pena. Ora, e analisar produtos tech tem disto, que nós não conseguimos testar o produto sem o abrir, portanto, vamos começar pela parte lá de baixo. E esta é então a nova JBL Go 3. Podemos ver algumas diferenças, principalmente aqui face à Go 2. em termos de tamanho, elas são praticamente a mesma coisa. Esta é a ligeiramente mais grossa. No que toca a materiais, ela agora já não é neste plástico rígido, ela agora é em tecido. E isto, na minha opinião, é muito melhor. Não só o touch and feel como a parte do grip, eu prefiro muito mais em tecido. Até em termos de travões, ela tem aqui uns travões na parte de baixo, em termos de travões, ela trava muito melhor que o seu modelo anterior. Depois, continuando a olhar aqui para o aspecto físico dela, podemos ver que ela agora tem aqui esta parte para nós podermos agarrar e levar, ou inclusive é metermos-lhe aqui um clipe e prender numa mochila, onde vocês quiserem. Ainda em termos físicos, podemos ver que esta agora é USB tipo C, enquanto a anterior tinha aqui micro USB. Micro USB que estava nesta caixa de tanque e agora não existe caixa de tanque. Agora, basicamente, está tudo à mostra, inclusive é que o USB tipo C é à prova d'água na mesma, porque esta coluna é à prova d'água e ele está aqui aberto e pronto para poder levar com água lá dentro. Tenham certeza, é quando me terem a carregar que ele já está seco. Depois, dar ainda outra informação, é que esta tinha o jack dos 3.5mm, já esta já não tem jack 3.5mm, portanto, a quem fizer falta esta feature, terá que comprar a versão 2. Ainda em termos aqui de diferenças, esta tinha os botões praticamente todos aqui na parte de cima, já há 3 divididos entre a parte de cima e a lateral. Aqui, muito rapidamente, o botão de ligar e desligar estava em cima e o Bluetooth, aqui passaram a estar nesta lateral. Depois, em cima, continuamos a ter o play e o pause e depois o volume up e volume down. E esta que nós aqui temos é a versão preta, mas a JBL lançou aqui a Go 3 em várias cores e várias derivações de cor, mas, atenção, que nem todas estão disponíveis em todos os países. Isto vai depender muito dos fornecedores e vai depender muito da política da JBL nos diferentes países. Portanto, é normal que ao vosso país, por exemplo, quem está no Brasil, quem está em Portugal, quem nos vê, por exemplo, da Suíça e de outros sítios, é normal que vocês não tenham todas as cores disponíveis nos diferentes países. Cá em Portugal, eu tenho a certeza que a preta já está disponível e a indicação que eles, Amstorm, deram, é que brevemente irão ter mais uma ou duas cores e não sabem previsão para outras possíveis cores. Relativamente a esta, como eu disse, já está disponível. Quem quiser já a pode comprar e vai ser um dos primeiros a ter uma de coluna destas. E não se esqueçam, se comprarem em amstore.pt, tem 15% de desconto com o meu código ANDRE15. Depois, aprofundando um bocado mais aqui a questão das specs, podemos ver que ela é resistente à água e é IP67. Para a maior parte das pessoas que dizem que não compreendem o que é esta questão dos IPs, dando aqui um caso real, é o equivalente a vocês a levarem, por exemplo, para uma piscina de até um metro de profundidade e vocês podem mergulhar e estar a usá-la até mais ou menos 30 minutos numa piscina até um metro. Depois, ela é resistente a poeiras, ela é resistente à areia, mas atenção que a malta à volta não é resistente a bimbos, porque existe muito aquela questão da malta levar isto para a praia, ou até já vi malta com isto no metro, e estar a fazer uma barulheira e toda a gente à volta ter que estar a ouvir a pimbalhice que estão a ouvir na coluna. Portanto, isto é muito bom para nós ouvirmos, mas no nosso grupo de amigos e quando nós estamos a importunar outras pessoas. Portanto, malta que utiliza isto aos berros, isto dá efetivamente um som muito bom, mas se querem fazer isso em espaços públicos, metam os foninhos, que é o melhor que vocês fazem. Continuando aqui nas specs, temos um Bluetooth de 5.1 e temos uma autonomia de 5 horas. Na anterior, a autonomia também era 5 horas. E claro que um dos testes que mais temos que fazer para ver se ela vale a pena ou não é compará-la em termos de som com o H2 e é isso que vamos fazer agora mesmo. Tchau! 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 E após este comparativo de som, eu então tendo a dizer que efetivamente a Go 13 está melhor que a Go 2. Por exemplo, quando estamos com ela num nível intermédio, podemos ver que ela dá um som mais alto e quando nós conseguimos aumentar cada vez mais o volume, podemos ver que efetivamente o som dela é mais alto que a Go 2. Embora, quando nós chegamos ao limite máximo dela, ela vai distorcer, mas isso é o normal. A Go 2 também distorce, mas esta distorce um bocadinho mais porque dá um volume superior. No que toca abaixo, também são muito mais ricos e nós podemos ver a existência de um bass muito mais forte aqui na Go 3, face, por exemplo, à Go 2. No que toca a preço, ela foi lançada com um PVP de 39,99€, R$ 107,00 para quem nos acompanha do Brasil e a sua anterior tinha um PVP de 34,99€, ou seja, foi lançada 5€ mais cara que a Go 2. Na minha opinião, acho que este preço vale muito a pena. Temos mais som, temos aqui um design que é bastante bonito e que este texturo, o toque dela é muito melhor. USB Type-C, um Bluetooth melhorado. Portanto, acho que é só vantagens e acho que vale mesmo muito a pena o preço. Na minha opinião, acho que estamos perante a melhor coluna portátil que existe. E quando eu digo portátil, estou a falar destas muito pequeninas. Não estou a comparar, por exemplo, com o Felipe. Mas acho que para a coluna portátil pequenina, estamos perante a melhor do mercado. E para ti que estás interessado numa JBL Go 3 e já que chegaste até aqui, tenho uma ótima novidade para ti. A partir da manhã, terás um giveaway de uma JBL Go 3 no meu Instagram. Portanto, vais lá abaixo à descrição, vês onde está o meu Instagram. Começas a seguir e segue também o Instagram da Amstore, pois é graças a eles que nós temos estes giveaways. Que nós temos os produtos praticamente antes do tempo para analisar. Portanto, vai também ao Instagram da Amstore. Dá algum amor, manda-lhes uma mensagem a dizer muito obrigado pelo vosso trabalho. Porque eles têm sido um parceiro incrível. E sem dúvida nenhuma que tudo o que nós temos aqui de JBL é principalmente graças a eles. Inclusive, temos um giveaway prestes a decorrer do JBL Quantum. Portanto, quando este vídeo acabar, vai rápido ao vídeo do JBL Quantum que eu fiz. E vai lá também pedir na caixa de comentários, estamos mesmo a chegar aos 500. Portanto, se não ganhás a Go 3, poderás ainda ganhar um JBL Quantum. Ah, e esqueci de me dizer uma coisa. É que este giveaway também é válido para o Brasil. Também me lembrei de vocês. Não me esqueço de vocês. Vocês têm sido top. Portanto, o giveaway também é válido para o Brasil. Relativamente à Go 3, então já não há muito mais para dizer. Se este vídeo foi útil, se te ajudou a tomar a tua decisão relativamente a comprar ou não comprar a Go 3, deixa o like e apoia o canal dessa forma. E se ainda não subscreveste, eu não sei do que é que estás à espera. Aliás, não faço mesmo ideia porque é que ainda não subscreveste. Aliás, até digo mais. Gostas de JBL? Se gostas de JBL, espera um bocadinho. Espera só um bocadinho. Fica aí só um bocadinho. Aliás, podes ir metendo a subscrição lá em baixo porque vai valer a pena. JBL Partybox On The Go. A nova Partybox aqui está a ser testada para fazer o vídeo para ti. Portanto, se ainda não subscreveste, subscreve, ativa as notificações porque quando eu lançar este vídeo, tu vais querer ver. Da minha parte e por hoje é tudo. Até à próxima.